Olá, boa noite. Meu nome é Christian, eu sou do estado de São Paulo. Aproximadamente uns quatro meses eu fiz o curso de Day Trader com o professor Luciano Simões. E passando esses quatro meses, eu posso considerar que esse curso foi uma mudança de chave na minha vida. Porque eu sempre tive o sonho de crescer profissionalmente, financeiramente, poder dar uma boa condição de vida. Ao meu pai, poder ajudar meus irmãos e a Bolsa de Valores hoje, ela tem me ajudado muito com isso. E toda essa experiência, todo esse aprendizado que eu tenho hoje é graças ao professor Luciano Simões, que me deu toda essa bagagem e ainda me dá com a mentoria dele diariamente. Graças a Deus, depois que eu concluí o curso, que eu comecei a operar dentro do Day Trade, na Bolsa de Valores, eu consigo hoje ter ganhos aproximadamente entre R$250,00 a R$300,00 ao dia. Foco? Comprometimento. Se vocês tiverem isso, vocês vão conseguir chegar longe. Porque uma boa mentoria e um bom professor, vocês vão ter, isso eu garanto. Então depende de você somente. Quem está vendo esse vídeo, fica um testemunho de uma pessoa que é muito grata hoje, por ter aprendido tanto e por estar aprendendo diariamente muito em relação à Bolsa de Valores, em relação a ganhar dinheiro dentro da Bolsa de Valores, a crescer financeiramente, profissionalmente. E eu tenho certeza que o que eu consegui até hoje não é nada ainda perto do que eu vou alcançar. E isso eu sou muito grato ao professor Luciano Simões. Então eu me indico para todos aqueles que têm medo e ficam meio com receio de querer fazer o curso. Gente, faça. Mas faça com quem sabe do que está falando. E esse cara sabe. Isso eu garanto para vocês. Valeu. Fica com Deus.